Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim comigo, que saia tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim trazer pra vocês a resenha do creme C da Bay Raiza, gente, que é lançamento aí. Então é claro, né, que eu ia testar pra trazer pra vocês, demorei um pouquinho, demorei, mas cheguei, tá? Antes de eu falar pra vocês minhas considerações, primeiras impressões, que foi a primeira vez que eu usei aqui junto com vocês, eu já peço pra você deixar o seu like aqui, se você não for inscrito, aproveita pra se inscrever no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeo, tá bom? Gente, sério, ficou bem legal o vídeo, porque essa primeira impressão, né, é o que saia, é isso mesmo, né? Então, chega de falar e vem assistir essa resenha comigo, vamos lá! Quero começar mostrando pra vocês a embalagem do produto, né, como vocês podem ver, C da Bay Raiza, Babosa Mais Olhos, creme de pentear, ele tem 300ml, assim como os outros da seda, e já de começo eu não gostei muito da fragrância do creme, mas vamos ver o restante. Vamos pra parte da aplicação, tá? Eu já tinha lavado meu cabelo e hidratado ele, normalmente lavei com shampoo e passei hidratação, finalizei com condicionador, e como vocês podem ver, eu tô soltando ele. E em seguida, eu vou aplicar o creme, gente. Olha, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco da textura dele, é uma textura consistente, considerável, é uma textura boa, pro meu cabelo eu gosto de uma textura até um pouco mais leve. E eu aplico no meu cabelo da forma que vocês estão vendo, eu não faço fitagem no cabelo, eu só passo espalhando mesmo o produto, e aí eu vou passando nas partes que eu acho que tem mais necessidade, passo a mão pra tirar o branco, nada demais. E aí, depois que eu espalho por todo o meu cabelo, eu vou passar nele o secador, lembrando, gente, que antes de passar o secador, eu passo o protetor térmico, tá? Pra proteger do calor mesmo do secador. Então, depois disso que eu fiz de lavar normalmente, eu apliquei o produto e sequei com o secador, e vocês já vão ver o resultado aí. Depois de ter seco o meu cabelo e mostrar pra vocês o resultado, eu senti meu cabelo muito encorpado, gente. E só de não ter que rapar a babosa pra passar no cabelo, esse creme já me conquistou. Como vocês podem ver, como eu vou virar atrás, ele ficou com uns pontinhos brancos, mas isso é normal pela forma que eu aplico o creme. Mas fora isso, o cabelo com volume, tá? A única coisa pra mim que foi ruim é a fragrância, o resto tá, ó, aprovado. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, me conte aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se você já usou, se você tem alguma consideração, tá bom? Pra mim foi bem legal trazer a minha primeira impressão aqui pra vocês, tá? Me contem aqui o que vocês acharam do vídeo, se tem alguma sugestão de algum produto que eu possa testar pra trazer a primeira impressão pra vocês também, vai ser um prazer receber a dica de vocês, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, eu já vou ficando por aqui, vocês fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!